Durante o fim de semana, o município de Almeida recebeu o BTT de Almeida 2019. Uma iniciativa do Almeida Clube BTT em parceria com o município. É mais um evento, em termos esportivos, será mesmo o evento que mais gente traz ao Conselho de Almeida. Este ano, com cerca de 250 participantes, à experiência daquilo que aconteceu o ano passado, pelo menos um terço dos participantes vieram ao secretariado ontem levantar os dorsais. Portanto, isso quer dizer que acabaram por pornoitar aqui no Conselho. A 18ª edição contou com cerca de 250 atletas que percorreram os trilhos do município. Este ano, o BTT de Almeida contou com uma maratona de 62 quilómetros, uma meia-maratona de 47 quilómetros, uma mini-maratona de 27 quilómetros, e ainda um percurso pedestre. Nesta 18ª edição do BTT de Almeida, temos três percursos para as bicicletas, mais um pedestre, sendo que os três percursos das bicicletas se dividem numa maratona com 62 quilómetros, uma meia-maratona com 47 quilómetros, e uma mini-maratona com 27 quilómetros. Vem de todo o país e, inclusivamente, de Espanha. 25% dos participantes são espanhóis, o que mostra bem o tipo de relacionamento que nós temos mantido com os nossos vizinhos espanhóis, que é uma proximidade muito grande a nível, quer físico, ou seja, quer da proximidade que temos com eles física de participação nas várias atividades, há esse espírito colaborativo. Um evento que pretende dar a conhecer a todos os participantes as paisagens e trilhos dos percursos do Conselho de Almeida. Nesta edição, os ciclistas puderam passar pelo fantástico Vale do Rio Coba. Nós, todos os anos, temos sido alvo de elogios, mas o que é facto é que é uma condição natural que nós temos, não é? E esta condição natural só pode ser realmente observada por quem cá passa. Nós, a quando de marcação de trilhos, ficamos deslumbrados, porque nós próprios, apesar de conhecermos o território, por vezes há sempre pormenores que desconhecemos e depois de limpos nos dão aqui uma perspectiva e então este rio Coa é magnífico. O rio, as suas margens, as encostas, magnífico, é magnífico. É a forma de trazermos os ciclistas até à verdadeira natureza, que é um património interessantíssimo que tem o Conselho de Almeida, um curso de água principal que é o rio Coa. Temos utilizado muito o Vale do Coa para a promoção do Conselho, quer através da grande rota do Vale do Coa, e aproveitamos muitos trilhos que vimos abrindo ao longo dos anos e com isso conseguimos diversificar e mostrar a diversidade toda do património natural, neste caso, e o contacto com a natureza do Conselho de Almeida. Um fim de semana que trouxe até ao município de Almeida muitos turistas. Uma forma de mexer com a economia local. A economia local beneficia deste fator e é assim, à semelhança daquilo que já tem vindo a ser dito, a economia local é aquela parte que nós queremos realmente beneficiar quando organizamos. Estamos a falar de esporte, mas se fosse algum evento cultural seria da mesma forma. Mas nesta vertente esportiva há sempre essa preocupação que as pessoas, sejam muitas ou sejam poucas, que venham ao Conselho, possam efetivamente deixar algum retorno para a economia local. Esse é um dos principais objetivos, é trazermos gente de fora ou interior do país, que estamos dotados, infelizmente, de toda esta discriminação ainda e o despovoamento deste território é cada vez mais evidente. E nós que cá vivemos e que somos persistentes e queremos cá continuar, todas as iniciativas são poucas para fazer vir novas pessoas ao nosso território e para mantermos os que cá estão. O BTT de Almeida 2019 trouxe durante o fim de semana até ao Conselho de Almeida mais de 200 ciclistas que percorreram os trilhos que o Conselho tem e se deslumbraram com as paisagens. A BTT de Almeida A BTT de Almeida A BTT de Almeida A BTT de Almeida